A aparelhagem sensação do momento A aparelhagem sensação do momento Grande Passat, Moral Tem Grande Passat, Moral Tem A chavada vai rolar Passat, Moral Tem Vamos colocar na pressão Do jeito que a galera gosta É do rock doido É pancadão, é pancadão, pancadão de cora-se É pancadão, é pancadão, é pancadão de cora-se É pancadão, é pancadão, é pancadão de cora-se É pancadão, é pancadão, é pancadão de cora-se Agora vai no passinho com o Disky Man, Josi Agora vai no passinho com o Disky Man, Josi Rébia, garçada Contes que meia, Josi Excelente Vamos lá começar, Carimba! Mais pálvora! Mais pálvora! Bola carqueado que o Barça de Tala! Hoje não! É só pra conversar no Caribe! Vamos lá pro Jay Sander! O número 10 É o parceiro Alanzinho também Vão ali com a gente Vamos lá, Alanzinho! É o parceiro Alanzinho também Senta, 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 senta Senta, 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 senta Paga a gaiola Senta, 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 senta Paga a gaiola Apaga, apaga tudo Apaga, apaga tudo Pai na vinha da gaiola Pai na vinha da gaiola Apaga, apaga tudo Apaga, apaga tudo Pai na vinha da gaiola Pai na vinha da gaiola Hoje eu vou para a gaiola Meu parceiro Curiã também já dá E a galera de Santo Isabel já é comigo! Valeu! Tu já sabe o que eu faço Lá no meu barraco Já sabe o que eu faço Lá no meu barraco Bota em colchão no chão E te taca, taca o saco Bota em colchão no chão E te taca, taca o saco Só pra começar o aquecimento Ele puxou o meu cabelo Me chamou de safada Deu um tapão na minha bunda Ai, droga Toma, toma tapa na cara 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 Alô, Melri! DJ Lohan que tá tocando Uma sequência de tapa na cara Uma sequência de tapa na bunda Tapa na cara Fica de, fica de quatro Fica, fica, fica Toma, toma tapa na cara Toma, toma tapa na cara Toma, toma tapa na cara Hoje eu vou ficar loucão Hoje eu vou pro rolê Hoje eu vou beber Hoje eu vou ficar loucão Hoje eu não quero voltar Pra minha casa não Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar louvão Hoje eu não quero voltar, pra minha casa não Pra minha casa não, pra minha casa não Hoje eu vou virar O Fabio Assunzou 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 Hoje eu vou pro rolê, eie, eie Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão Hoje eu não quero voltar, pra minha casa não Pra minha casa não, pra minha casa não E o prefeito Anderson Bede, seu beijo aqui com a gente E a loiraça digital também E a galera que cansa e eu valeu, 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 valeu DJ Físico DJ Físico DJ Físico Manda Cheiro Verde E onde, 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 onde Onde o super tá tocando, a galera diz o que? O parceiro Bruno Costa, ele companhia O bebê, o nosso parceiro Fabi A galera de Mana Ponte também com a gente aqui Vamos pra lá, bebê Zumba da lação, cerveja bem gelada Vem fazer o S, eu quero voar com águia Eita, pancadão Aumenta só aí que o super pop tá tocando pra você Pode tocar Diz um télice de um ninho Pode tocar E a noite é sua festa Pode tocar Arrasta por vão Eu quero voar com águia pra galera enlouquecer Pode tocar Diz um télice de um ninho Pode tocar E a noite é sua festa Pode tocar Arrasta por vão O parceiro Joazes também com a gente Joazes pro monte A galera de Timoteuá também tá comigo Bora, 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 bora Banda Cheiro Verde Vem fazer o S, eu quero voar com águia Vem fazer o S, eu quero voar com águia Vem fazer o S, eu quero voar com águia Vou voar e subiu com águia E subiu com águia Vou voar é o águia, o águia, o águia Vou voar, vou voar com águia É o águia, o águia, o águia Vou voar, vou voar com águia Bona, tira mais uma aqui É o nosso passagem agora, venha É, o grande Passat Moral tem Bola com o melhor O jeito que você gosta, garoto E vem curtir o suco, eu vou cantar em M5 E vem curtir o suco, eu vou cantar em M5 Tá me levando ao Toda a equipe tringue a mais um quebra aqui com a gente Me dá um selinho na minha boca, não pensa que vai dar namoro Fica me filmando, desse jeito eu posso te hipnotizar Selinho na boca, lalalalala, intimidade doida, lalalalala Selinho na boca, lalalalala, não posso ficar sem Selinho na boca, lalalalala, intimidade doida, lalalalala Selinho na boca, lalalalala, não posso ficar sem Eu passei no Dieguinho, não cai, dá também com a gente Bora, Dieguinho, lalalalala Inspiração dos meus sonhos não quero acordar Quero ficar só contigo não vou poder voar Por que parar pra refletir se o meu reflexo é você Aprendendo mais sua vida, compartilhando o prazer Porque parece que na hora não vou aguentar Se eu sempre tive força e não vou parar de lutar Como no filme, no final, tudo vai dar certo Ou quem foi que te falou que pra tá junto tem que tá perto Pensa em mim, que eu tô pensando em você e me diz O que eu quero te dizer, vem pra cá Pra ver que juntos estamos e te falar Mais uma vez que te amo Pensa em mim, que eu tô pensando em você e me diz O que eu quero te dizer, vem pra cá Pra ver que juntos estamos e te falar Mais uma vez que te amo Manda em Manda em Manda em Manda em Calma colega, não é isso que eu sei Venha comigo, vamos pro JC Vamos conversar e esclarecer Esse cara não merece nem a mim nem a você Se fez contigo, comigo vai fazer pior Eu fico com sua amizade, é melhor Deixa esse cara pra lá, o mec não vai faltar Mas a nossa amizade em primeiro lugar E hoje eu vou pro JC O campeão DJs, Alex e Nandinha Sobre que o Bidinho é carroça e festa Aqui no Passatim, bom almoço, aniversário Débora, Jota Ô Débora, menino, um abraço pra você O campeão DJs, Alex e Nandinha É a mais pura sensação Bola gira, bola gira Bola gira, bola gira, 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 gira Te prometo não manchar tua camisa Não pediram teu amor sem te avisar Te compreenderei E ninguém vai ver Só ficar de vez em quando Esse amor de contrapando eu quero te ter Esse amor de contrapando Só ficar de vez em quando eu quero viver Te prometo a descrição na tua frente Só capaz da verdade é indiferente Se falar de ti Oh sim O instrumento não manchar tua camisa Tira o teu amor sem te avisar Te compreenderei E ninguém vai ver Banda ra de mim Banda ra de mim Esse me deixando a esperar, é o mesmo blá 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 Esse amor já deu, assim não dá, sempre com o outro escapado Achou mesmo que eu não ia mudar, vou te deixar desesperado Hoje eu vou sair pra namorar Tô na onda, não ligo mais pra ti Escreve ou não lê, um pouco meu é isso aí Tô mentindo, fingindo, escuta que meu bem Se provar calhar, então pra mim tá tudo bem Tome e conta, tome e conta, no seu cabeção Tome e conta, tome e conta, chefe no balão É o boi, é o boi Esse é a nossa segunda do Caribe DJ Físico Esse é DJ Físico Daí Físico Hoje tá do jeito que o Mega gosta Passar de Moral 10 Tantas vezes é chorão Pedindo de joelhos pra Deus me proteger Na vida louca é assim Parto pro tudo ou nada, se sabe é se volto Só tenho você por mim Então não me abandona, amor, eu te conto Não só não é verdadeiro e forte o bastante Pra suportar a distância em algum tempo longe Não quero que vá lá me visitar naquele lugar Não importa Deixa eu te falar Até eu voltei, eu voltei Você é a parte boa que existe em mim Segura a onda, amor rainha Por favor, não chora Hoje perdi Meu bem, eu rodei Mas troquei, foi tiro a riveria Amaram pra mim Quem foi? Eu não sei Me entreguei pra te rever um dia Hoje perdi Meu bem, eu rodei Mas troquei, foi tiro a riveria Sempre que eu caí Eu me levantei Me entreguei pra te rever um dia Banda aos brotes A maior referência em melody Isso é só o aquecimento pra chamada Moleque do melody e DJ Brasil É outra Olha, eu sei que tá difícil Tá difícil, dá certo Mas é tempo pra tudo Tudo no seu tempo certo Depois que a chuva cai O sol brilha A esperança te espera Corra, pegue na mão dela Lute, não desista Tenha um grande amor E busque ser feliz assim De tempo ao tempo Beija no mar O pescador Tão só, tão só Não desistiu Esperou Beija no mar O pescador Tão só, tão só Não desistiu Não desistiu De um grande amor Bona gira Bona gira, bona gira, bona gira Bona gira, meu passate Bona gira, bona gira, bona gira E eu tô pegando flores Será que errei Em ter te amado Em ter me entregado Te amei Mas você Não levou a sério Não sou um super-herói Tenho sentimentos Nenhum bem que vem O meu parceiro Juárez Sebrou o outro É a minha vez A gente, o meu parceiro Juárez Um abraço no seu, meu irmão No meu amor Não O nosso, meu e o costume O nosso passagem Bona gira, bona gira, bona gira E eu tô pegando o meu nome No carimim 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 Que acabou o amor e o que eu vou fazer Diz que é natural que amores vão e vêm Seguem esse especial em nome de Castanho Palma Menina confusa encontrei Agora é tarde, já me apaixonei Acho que ela tem medo de gostar Já deve ter sofrido por amor Quem sabe posso até mudar É o jeito de pensar Se acha que todo homem não presta Vem, deixa eu me transformar Só pra te agradar Vem, deixa eu te dar Lume Aranha Se jogo A minha teia de amor Lume Aranha Minha teia de amor Minha teia de amor Lume Aranha Se jogo Minha teia de amor Monatina, 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 Monatina Vou mudar esse filme Ouvir a razão e te esquecer Recuperar meu coração Esvaziar lembranças Que façam me prender a ti Era pra eu sorrir, mas eu chorei E dei a você O mundo dessa paixão O roqueiro que se escreveu Vou mudar o final 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 Toda minha galera lá do Tauá também com a gente já curtiram o nosso passate É que faz que acontece aí o balão vermelho Valeu, valeu, valeu É nesse ritmo aqui, ó Tô te esperando pra sair no pop Tô delirando pra curtir o pop Tô te esperando pra curtir o pop É o pop É o pop É o pop É o pop Esse balanço que ninguém segura Esse pop é uma loucura Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Bola Tiaguinho pra cima Tiaguinho pra cima Oi vaqueiro Traz o meu búfalo pra brinca Pane Estudo mini Matrix Chegou, chegou, todo mundo endoidou Chegou, chegou, a festa já começou Chegou, chegou, todo mundo endoidou Chegou, chegou, a festa já começou A festa tá rolando e o meu fufalo tocando Me valam desse sopa, dá lá sopa, me tomando A festa tá rolando e o meu fufalo tocando Me valam desse sopa, dá lá sopa, me tomando E esse é o meu bachate no Caribe Inventou uma dança, inventei uma dança muito louca Inventou uma dança, inventei uma dança muito louca Mexe a cabeça e o quadril e vai tremendo Eu saio pra curtir com o áudio, som, venda digital O cenário é leve, mexe a cabeça e o quadril e vai tremendo Treme aí, moleque Treme, treme, treme aí, moleque Treme, treme, treme Essa é a nossa segunda-feira Hoje no Caribe Juntinho com o Mauro Son DJ Físico, mostrando todo o seu talento que conquistou o Pará É o som dos moleques doido Agora sai da minha frente Sai da nossa frente Hoje eu tô livre Tô com a chave na mão Hoje eu tô livre Pra curtir o melhor som Todo o nosso aprende aqui com a gente O nosso parceiro do bigodinho Rasga dinheiro do Castanheira também com a gente Aqui Tira a chave e sente o som Passante, amor Alô, Ingo da Terri Passante, eu fico Tira a impressão e seu maior sucesso O rei do tacacá e castanhar Passante, amor Não vai ser um ratinho de marituba Bora no Luzona e a sua grande amiga Vanessa E a Guazana Hoje comemorando o seu aniversário aqui no Caribe Te escolhi pra ser a minha vida A noite mais bonita Com cheiro de amor Com cheiro de amor É o parceiro Joguinho da Alcá Cadê você Joguinho? O toque mais suave Você tem a chave Do meu coração Não vou deixar Ninguém te roubar No meu abraço É o seu lugar Grande Passante, moral tem O som dos moleques doidos De Deusa, Samaral e Cleocinho Físico e dirguinho Deixa eu te falar Deixa eu te falar Deixa eu te falar Nem deu pra mim Naquele dia contigo Porque Olha essa roupa Porque agora é o meu celular, né? Deixa eu te contar Não teria como te tirar um infone pra mim E eu ia te pagando aos poucos Alô, Melny Ela te chama de céu Ela leva teu anel Ela te chama de fã Ela leva teu cordão Ela te chama de amor Vai sentir muita dor Deixa eu te falar Não tem como tu me arrumar Cinco caixinhas de cerveja Ela te chama de meu bem E leva tudo que tu tem Deixa eu te falar Não tem como tu me arrumar De 100 reais Ei, meu DJ Ei, meu DJ Ei, meu DJ Ei, meu DJ Faz um favor Toca me olhando E me chamando de amor Toca me olhando E me chamando de amor Chamando de amor Chamando de amor Chamando de amor De amor De amor De amor Eu meu chapéuzinho do Panamá Na beira do mar E aquele classe A Pra eu caburar Tá ruim, tá não? Gostosinho, pode ir pra É juririque e o maluque não dá O som de camarão pra degustação Mas tá de atracas tiranha pra nós jantar Acabar no mundão Que momento bom Problema, buscuzão e solução tem que fechar Acabar no mundão Que momento bom Problema, buscuzão e solução tem que fechar E aquele que lutou no peco E a Paulinha tá sabagar Hoje relaxa em areia branquinha No copo whisky de sol Toda a família certa, abre ação do DJ Vai o som do DJ Vitor nos automotivos O nosso bacana, o DJ Marcos Eletro de Santos Ele é de Deus Também com a gente aqui Só se empinar pra fazer marquinha Tá lá de ouro Com o peito a boneza Ficou risada Pra poder dar um lance com os irmãos Bona Garcia Bona Garcia Essa aqui é do Gil Viena Aquele velho whisky Vazificado em trinta gostos Santorini 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 Vem chegando na manha do Caribe, só que o Passat já tá no ar Passat é louco, Passat é bagulho louco 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 Olha o DJ tá no comando, o grave tá batendo O copo tá na mão e as novinha tá descendo Se liga no som do momento, direto do Amapá O nosso amigo Fabiane, e a Chuelo também com a gente Olha o maninha do Speckless, o nosso Marcelo Tadeu juntinho aí Com o Bruno Corsa e o Balaboninho também com a gente Vamos lá, Bruno! Bagulho louco, louco, louco Bagulho louco, bagulho louco, bagulho louco, louco, bagulho louco Bagulho louco, bagulho louco, bagulho louco, bagulho louco Fala aqui o bagulho, ela ainda vai ficar louco Vai, 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 vai Hoje ela é tipo grime, hoje ninguém é de ninguém Vem dali, chavada, no passagem moral tem A exaça moral, chama que elas vêm Dá-lhe uma chavada, no passagem moral tem DJ Graquinho, agita, gaspire que tá embraçando Avisa nessa pô, é o passagem que tá tocando DJ físico, detona o bagulho, dá mil grau Dieguinho chama as passadeiras, hoje tem val Hoje elas tão com grime, hoje ninguém é de ninguém Vem dali, chavada, no passagem moral tem A exaça moral, chama que elas vêm Dá-lhe uma chavada, no passagem moral tem DJ Graquinho, agita, gaspire que tá embraçando Avisa nessa pô, é o passagem que tá tocando DJ físico, detona o bagulho, dá mil grau Dieguinho chama as passadeiras, hoje tem val Hoje elas tão com grime, hoje ninguém é de ninguém Vem dali, chavada, no passagem moral tem A exaça moral, chama que elas vêm Dá-lhe uma chavada, no passagem moral Vem dali, chavada, no passagem moral tem Vem dali, chavada, no passagem moral tem Vem dali, chavada, no passagem moral tem Tchau, tchau.